Fala pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo, aqui quem fala é o White, e hoje começando aqui mais uma série no canal, a nova série do Little Nightmares 2, um jogo que foi lançado ontem de noite para PC, e hoje basicamente para PS4 e Xbox. Esse jogo aqui, eu estava esperando por um bom tempinho já esse jogo, eu não cheguei a jogar o 1 em 2017, porque eu não tinha o canal ainda, e eu também não cheguei a jogar nem por fora o Little Nightmares 1, e eu queria muito trazer esse jogo aqui para o canal. É um jogo de terror, é um joguinho bem bizarro, que é de um personagem que está num mundo bem sombrio, é um jogo bem bizarro mesmo, não chega a ser tão assustador, mas é bem interessante o jogo, a história do jogo eu acho bem interessante também, por mais que bizarro seja, A gente tem que se livrar dessa, sair desse mundo bizarro, né, junto com o nosso amiguinho, a gente é um personagem, a gente tem também um outro amiguinho que a gente encontra, né, no 1, pelo que eu soube, eu só assisti as gameplays do 1 mesmo, o 1 é somente um personagem, só que meio que eu não sei se o 2 é, na história, é antes do 1 ou depois do 1, né. Mas vamos então para o jogo, essa parte da intro aqui, ele, eu cheguei a jogar, porque eu joguei a demo dele há umas 2, 3 semanas atrás, então eu já sei mais ou menos essa parte como funciona, então eu vou tentar fazer bem rapidinho, né, é... O jogo, ele está no ultra, e está a 60 fps, tá, estou gravando a 60, o jogo também está a 60, então... Então vamos para o jogo. Eu não trouxe a demo no canal, por conta mais mesmo de... Na verdade, eu não sei, na verdade, por que eu não coloquei a demo no canal. Porque a demo era um tempo de uns 30 minutinhos mais ou menos de game, então daria para trazer, mas eu não sei o motivo mesmo que eu trouxe, não trouxe, né. Para o joguinho, ele se passa basicamente, assim... Tá... Não... Não... 1, 2, 3, 5... Um... Quase caí de novo. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10... 1,4, 9, 10, 10, 11, 11, on multi, 1, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 15, 17, 14, 13, 19, 17, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 19, 21. O jogo ele tem bastante pegadinha, é bem legal, porque meio que ele te põe umas tramas assim que faz meio que você tem que pensar um pouquinho antes de tomar a ação, porque senão óbvio o pessoal vai morrer né, mas é bem... Não, tem uma armadilha aqui ó, porque senão ou a gente aciona ou a gente morre né, Então tem que usar o tênizinho ali pra passar daquela parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui ela é cheia de... Cheio de trapzinha então tem que tomar bastante cuidado E aí E aí Chegamos na casinha aqui, pra quem assistiu ou viu a demo, nessa casinha aqui a gente vai encontrar o nosso... o nosso amigo né... Sai daí Sai daí... E aí Daqui a 90 Tem que ter alguma coisa pra cá Não, né né... a demo também não tinha Ah não, aqui a gente não consegue entrar Não, ali não acontece nada Vamos então pra cá Ah, o nosso amiguinho ele tá ali, ele tá preso Destruir a porta aqui Encontramos o nosso amiguinho E a gente não sabe se esse personagem que a gente encontrou Que é o Cabeludinho Se ele é o do 1 Porque logo a frente da história ele vai utilizar a mesma roupa Que o personagem principal do 1 Aí não dá pra saber se essa história ela é antes do 1 Ou né, depois Porque se fosse Antes Agora a gente tem que seguir o moleque Olha, tem alguém na casa Não dá pra saber se esse personagem que a gente encontrou Não dá pra saber se esse personagem que a gente encontrou E aí 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 A gente precisa da chave para a gente sair dali. Corre, talvez o cara esteja vindo. Não tem nada para cá. Não. A chave está ali. Eu preciso da manivela. A manivela está para cá, se não me engano. É lá, está pra cá. Não. A gente conseguiu achar e agora a gente pode sair. Então vamos. Seguindo aqui, vamos ver. Andando para cá já não tem nada, né? Não. Tem que ser com cuidado essa escada para a gente não cair, né? E agora a gente... Olha os passos aqui. O cara foi para dentro da casa. Tem alguém aqui dentro. Ah, é o cara. Tem que passar devagarzinho, senão ele ouve e a gente... Está arrancando a pele do bicho. Ele viu. Vai, 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 vai! Que loucura, essa parte ainda tinha na demo né, então é tranquilo de fazer também, mas basicamente o jogo é dessa forma, até a gente conseguir escapar desse mundo bizarro. Tchau, tchau. A gente passa agachadinho, ele não vê eu acho. A gente tem que entrar ali, quer ver, tem um tempo eu acho certo pra isso. Eita. Aí aqui acabava o trailer né, a demo né, então agora a gente continua com o game. Então vamos continuando aqui, a partir daqui eu já realmente não cheguei a jogar, não vi game play nem nada, então a partir de agora a gente vai ter que tomar mais cuidado pra gente não fazer nada de errado. Então ainda a gente tá na floresta né, então eu acho que o cara vai vir atrás da gente. O que é estranho aqui, dá pra agarrar? Ah. Ué. Ele me puxa? Ah, ele me puxa. Meu Deus, ele não me puxou. Nossa, eu achei que ele tinha me puxado, mas ele não me puxou. Será que eu tenho que agarrar também? Puxa eu aí, ô garotão. Vamos ver. Ah, eu tenho que apertar. Ok, eu tenho que apertar o botão de agarrar, senão ele não agarra. Tem um chapéu ali. Tem um chapéu ali. Ah, eu tenho um chapéu. Aqui, chapéus coletados no menu de pausa. Ok, agora a gente é um bombeirinho. Dá mãozinha e vem com nós. Ok. Ai, corre, 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 corre. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que a gente conseguiu escapar. Se a gente se agacha, ele entra para baixo d'água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vida ele fica muito tempo fora d'água ele já pede dentro d'água ele se afoga sabia não ai o cara acertou a gente até dentro d'água cara tem que ir com calma senão você só vai morrer só ficar mais tranquilo o 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 esperar ele aí era só ficar parado um pouquinho que dava certo O que é isso? Quase... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma arma aqui... O que é isso? A gente deu um tirão no maluco... Será que a gente matou o cara? Será que a gente consegue dar uma olhadinha aqui fora? Não... Tá... Ok, então... A gente vai... Num botzinho de porta, né? Pra ver pra onde a gente vai agora... O que é isso? Será que a gente encontra mais crianças assim, igual o cabeludinho que a gente encontrou... Será? Será? Será que a gente pode salvar? Porque eu sei que a campanha desse jogo é bem curtinha... O jogo é curto, né? O jogo é curto, né? Então a... A campanha do jogo é bem curtinha também... Eu acho que tem no máximo... Eu acho que tem no máximo umas 4 horas... 4 ou 5 horas... Eu acho... Não sei... Eu acho que tem no máximo... É algo que ele conheça mais... Eu acho que tem no máximo... Não sei se você, me Marte... Você não está chegando sobre Deus... Um mundo a mais Boolean, mas não seja assim... Eu nunca vi Você já enfrentou... Marcha do mundo... A gente chegou na cidade, olha que o louco pra ir se mexendo. A gente chegou na cidade, olha que o louco pra ir se mexendo. A gente chegou aqui então na cidade, na praia, não sei, mas tem uns prédios aqui. Vamos ver, é uma pessoa aqui, é uma criança aqui. Eita. Ué? Ué, não entendi. Pra cá tem alguma coisa? Não, né? Não. Então, vamos pra luz ali. Porque a luz ali provavelmente é o objetivo, né? Ué, que louco, tinha uma criança na TV ali, a gente meio que se juntou. E ficou por isso? Tá. E bizarro. A gente está num restaurante então, no caso. Várias TVs de caída, né? Tá, vamos aqui então. Vamos ver. Ah, acho que a gente tem que empurrar, né? É, ok. Na verdade, eu deixei meu amigo pra trás, ele ficou me chamando. Ah. Eu acho que eu deixei ele pra trás. Ah, e agora? Eita, eu acho que eu deixei ele pra trás. Esqueci? Você ainda não hydro. Eu acho que a gente Lim casei os caras, eu estou fazendo gosto. O que eu deixei? Não. vamos tentar aqui de novo pela milésima vez eu aperto o botão de pular mas ele não pula não entendo por que ele não está pulando ou é só eu largar será que ele pula tem que pular com ele apertando o segurar eu acho que agora a gente derrubou isso aqui opa ae ae agora vai ah agora ele chama a gente ali o 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 que bizarro A gente tem que ir na TV, será? A gente tem que ir na TV. Ai, que chato isso aqui. Ah, ok. Nossa, que coisa chata ficar sintonizando com o WASD. Acho que no controle é muito mais fácil. Tá, a gente tem que chegar na porta, será? Oxe. Ué. Que bizarro, jogar a gente pra fora de novo. Ah, tem uma passagem. Tá, agora a gente vai entrar na escola, né? É uma escola, é isso? Ou é um hotel? Tem um lençol aqui. E a gente fizer um gol. Rolaço, vambora. Tá, a gente tem que subir aqui pra entrar, né? Senão a gente não consegue, a gente não consegue entrar pela porta, né? No caso. Ok. Isso é uma escola? O que eu faço aqui? Ah. Tá vindo do quadro? A gente tem que quebrar o quadro? Tem alguma coisa aqui também. Tem alguma coisa aqui também. Deixa eu pegar essa bola aqui. Pega alguma coisa aí pra nós tá calado, amigão. Opa. Opa. Ah, tem que pular aqui. Ah, tá. A gente pulou junto, ok. Tá, vamos seguindo aqui então. O jogo dá um baita de um suspense. Tá, não tem nada. Tá, a gente não abre nenhuma válvula. Nem nada. Tá, então vamos continuando aqui então. Ok. Oi, o que que é aquilo? Oi, é a professora. É uma professora? Ou é um monstro? Coisa bizarra. Tá. Então assim, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar a partir daqui no próximo vídeo. Aproveitar que já salvou ali. Quando aparece o olhinho ali embaixo é que faz o save, né? A gente vai continuar a partir daqui então, desse ponto. No próximo vídeo. Certo? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.